É isso aí, eu sou o Ivan, tô aqui na Queda Livre para a Quedismo Dessa vez procurando a Daniela, que veio ser jogada um avião Veio com o namorado, tá aqui preparada, amarradona E aí, Dani, beleza? Tranquila, pode ficar aqui, filho, você não vai escapar não, mano Tá com medo ou não? Deixa eu ver tua mão, faz assim, tá tremendo Deixa eu ver tua mão, Dani, ó, a dela tá paradinha Tá um pouquinho ela, tá pior que a minha E aí, Dani, preparada? Parada Amarradona aí nessa roupa esquisita Isso é aposta, presente, ou qual que é? Presente, ele que te deu? De aniversário Ah, é, parabéns, vamos comemorar em alto estilo Que delícia Amarradona aí, Dani Amarradona aí, Dani Amarradona aí, Dani, anti-tech, ou qual que é? E aí E aí E aí E aí E aí Parabéns, filha! Parabéns! Incrível! O top perfeito mandou muito bem! Curtiu? Valeu! Muito bom, muito bom! Valeu? Demais, demais, demais! Curtiu? Muito! Vamos fazer de novo? Bora, bora! Parabéns, Dani, voa de verdade! Bem-vinda à Queda Livre! Você arrasou, o mérito é todo seu! Seja bem-vinda! Bora de novo! É isso aí, menina! Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, lá na hora que você está soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo! Não sei como é que eu fui parar aqui, não! Vou nem falar, eu fiquei com pé a grade, porque senão não posso, e é muito, muita grenalina pra mim! Tchau! 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 Tchau!